Você tem um quadro ali que você recebe áudio da galera. Aí, a risada já vem já. Qual foi o mais absurdo que você já recebeu? Que você falou, caralho, isso aqui é praticamente impublicável. Não vale, não é impublicável, mas vale. O mais, assim, falar, caralho, isso aqui, porra. Pô, cara, teve um cara uma vez, foi numa derrota do Botafogo. Ano passado, o Botafogo quando entrou naquele espiral ali de perder o brasileiro, que você ficou muito feliz. Ah, eu amei essa parte. É, eu sei. Ali, cara, eu tava vivendo com outro tipo de torcedor do Botafogo. Sim. Os caras não estavam putos. Os caras estavam tristes. Sim, era tristeza ali. Não, o cara tava triste. Aí, depois daquele jogo Botafogo-Curitiba, que pra mim, talvez, além do jogo contra o Palmeiras, que é emblemático, é virado, o jeito que foi, ele, que o caralho. O jogo contra o... pode enganar, né, perdão. Aqui pode falar palavrão, pode falar palavrão. Milton, caralho. Pode falar. Pode falar, porra. Aquele jogo contra o Curitiba, que é um jogo que o Botafogo faz o gol no final. Aí tem, pô, uma imagem muito forte do Adriel só abraçando lá o Thiago Nunes. E aí, pô, cara, os caras tomam o gol logo depois. Aquilo ali, cara, eu falei assim, puta que pariu. E aí eu falei, pô, pedi, né, o áudio lá pra galera também. Cutucou os caras. Mas assim, eu faço toda hora. Sim. Ah, não tô aí agora, só. Mas eu recebi um áudio esse dia. E geralmente, vem áudios ali de 20 segundos, 15, às vezes 7. Quando é menos de 10, eu sei que é um cara louco. Hoje eu já sou mais safo. Mano, foi 59 segundos. O cara foi até o limite do que ele podia, porque aí para, né, 59 segundos. Cara, o cara, o áudio era mais, eu não vou lembrar direitinho do áudio. O áudio era mais ou menos assim, porque eu não botei no ar. Sim. Eu disse assim, irmão, boa noite. O tom era até baixo. Era baixo. E atrás, sabe quando tá no troca de passes? Esse cara, o cara tava se matando ali, vendo ainda. Irmão, boa noite. Cara, eu acho que eu vou tirar a minha vida. Cara, eu gravando, né? Aí eu, ué, gente, não. Porque não faz sentido, sabe? E o cara conversando com os, sei lá, o psicólogo dele. Porque não faz mais sentido, sabe? Eu vi o Adrielson hoje. Eu quero, assim, me deu vontade de matar uma pessoa. Aí eu falei assim, gente. E eu assim, cara, o que que é isso, cara? Eu não sei se eu rio ou se eu fico mais rio. E eu não tinha reação. Geralmente eu tenho reação, cara. Eu falei, meu irmão, cara. E aí eu ouvi ele, cara, sério. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Eu mandei uma mensagem pro cara. Eu falei assim, velho. Tá tudo bem, é só futebol. Já calma. O cara, assim, triste ele. O que esse Thiago Nunes tá fazendo? E ele, calma, até os 49 segundos. Ele, calma. Segunda ele. De verdade, cara. Tem que pegar esse John Tex, e enfiar uma mandioca no... Pelo menos o clima... Aí eu falei, cara, calma, já calma. Fica mais com a mandioca, não sei o que. Aí o cara mandou risar. Falei, cara, eu tô muito triste. Não, velho. É esse nível de emoção, cara. Quando você perde logo no final do jogo, é que o cara meio que manda ali na hora. Agora tem o que manda de xingamento. Porra, aí assim, eu peço áudio, o cara manda... Áudio, caralho, filho de uma puta. Agora eu comecei o negócio de Ramiro, que eu pareço o Ramiro, não sei o quê. O Ramiro desgraçado, não sei o quê, cara. É um maté do outro, assim. E a torcida do Rio é bem enérgica, né, nesse ponto. Isso aí, acho que o Rio ganha dos outros, assim. E tem um vocabulário... Não, o carioca xingando é maravilhoso. Tem um vocabulário, cara. Eu aprendi muita coisa. Eu sou um felizardo. Eu sou um arsenal de xingamento que os caras xingam, mano. Por exemplo, ele não xinga minha mãe. Vou xingar pra atingir minha mãe, filho da puta. Eu é filho da puta, cara. É um negócio, cara, que eu olho pra minha mãe com vergonha no dia seguinte. Desculpa. Mãe, o que que foi? Nada, mano. Mas os caras são mais vibrantes. Qual que é a mais pistola, assim, do Rio? Que quando perde, vão xingar, esses caras aí vão ficar bravos. A torcida do Flamengo é... Flamengo? A torcida do Flamengo. Cara, a torcida do Flamengo, ela é assim... O Flamengo tá ganhando tudo. Sim. Tudo, tudo, tudo. Aí o Flamengo jogou, sei lá, jogou contra o Amazonas agora. Jogou porra nenhuma. Sim. Não jogou nada. Jogou horroroso. 1x0, Flamengo. Mano, você perde áudio. Esse Tite é um merda. É um filho de uma puta. E, cara, os caras, assim, eles não estão satisfeitos. Não precisa nem perder, né? Não, os caras não estão satisfeitos, assim. E os caras ficam pistola mesmo. É a torcida que... E é a torcida maior também. Então é a que mais manda. Ao de quando tem. Então, assim, é uma... Eu saio cansado. Eu paro de ouvir e falo, caralho, que isso? Eu vou ter que editar isso aí. Porra, meu irmão. Mas é a torcida mais pistola que eu vi até hoje. Foi a torcida do Flamengo em derrota. Então é um negócio de maluco. Cara, o carioca, ele é enérgico pra xingar. Mas, assim, pra criar música, eles têm um talento bom ali também. É. É, querido Igor, eu vou te dar duas opções e você vai escolher a melhor música. Tá. Vamos lá. Entre... Segovinha chupa pica. Olha a mamada que ele tem. Ou... Bacana. Você sabe o que vem. Sai. Chama o Samu. Chama o Samu. Rodou no antidoping com vergonha do peru. E o Gabigol. O que que é? O Gabigol tem. O Gabigol tem peru. Olha só. A disputa aqui... Isso aqui tá no roteiro. Eu tô até um pouco encabulado de ler. Isso tá no roteiro. Minha missão aqui é transmitir essa pergunta pra você. Que coisa bonita de ver. Eu vou ler. A disputa aqui é entre pica e peru. Você prefere qual? Apesar de que a mamada é um diferencial, né? Você com a música. É da música. Por favor. Com a música. Caralho. Caralho. É a mamada. A mamada é um diferencial. Puta aqui. Acho que eu vou ficar com a mamada. Muito bom. Então aqui o Igor fica com a mamada do Silvio Segovinha. Ai, essa música aí... Cara, foi depois do jogo. A barriga tá doendo. Foi depois do jogo lá, cara. Ah, os caras são muito criativos, pô. Pô, e essa música do Segovinha, acabou com o Segovinha também, mano. Pô, foi pra Bélgica? Foi pra... Mas voltou agora, né? Voltou. Vai voltar, mando... Uma loucura. Tem um cara lá que tá uma tromba agora. Calma. Calma. Que a galera sabe se ele vai de cueca ou não pro jogo. Tem que tá acalmado. O Danilo Barbosa... É o Alexane Barbosa. Alexane Barbosa. É o zagueiro. Cara, imagina eles na... Porque assim, concentração é em duplo quarto, né? Segovinha e ele vai dar... Vai dar... Não, mas não cabe. Não cabe. Segovinha, tu meto em 12. É uma cama e o cara dormindo do lado. O cara joga sem cueca, mano. Eu tô fazendo um compilado de fotos do Barbosa. Não. O cara me fala um compilado de fotos do Barbosa. Não, não. Fotos do Barbosa marcando os adversários. Esse cara marcando a bermuda ali também. Os caras de costas. Os caras nunca estão com a cara assim, ó. Pra dominar a banda. Então assim, você vê. Impressionante, velho. Pedro... Cutuca ali, né? Aquilo ali não é normal, não, mano. Ai, meu Deus do céu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.